A cidadania concorda com a proposta do PSB, orienta sim. Eu hoje participei de um debate sobre essa questão do Banco Central e terminei recebendo, inclusive, um grande retorno, já que sou pernambucano, do próprio PSB, deputado Danilo, dos vídeos do então candidato a presidente da República, Eduardo Campos, defendendo a autonomia do Banco Central. Essa deveria ser uma agenda do Brasil, porque esse é um debate de Estado, esse não é um debate de governo. Os governos passam, nós vamos passar. Fica o legado da autonomia do Banco Central, defendida outra hora, pelos partidos de esquerda, por Eduardo Campos, por Marina, e hoje, acho que lamentavelmente, aqueles que fazem discurso radical, e alguns até nas redes sociais, divulgando mentiras sobre esse assunto, terminam até ajudando o governo, porque dá a impressão de que toda oposição tem uma visão radical de mundo, quando, na verdade, eu sei que diversos segmentos da esquerda não pensam dessa maneira, assim como não pensava o ex-governador Eduardo Campos.